Exatamente pessoal, assim como milhares de pessoas foram ajudadas, hoje é o seu dia de sorte, você vai aprender a assistir a sua rede Globo ao vivo em Full HD, em ótima qualidade, então presta muita atenção aqui no vídeo, para assim como milhares de pessoas foram ajudadas, você também ser ajudado e conseguir assistir a sua rede Globo ao vivo em Full HD, em ótima qualidade, que não vai ter algum, beleza? É muito importante, presta muita atenção aqui, para você conseguir assistir a rede Globo, você tem que estar inscrito no canal, com o sininho ativado e curtido aqui embaixo, então faz isso aí caso você não tenha feito ainda, é muito importante que você faça isso, muita gente erra nesse passo, não faz certinho, é muito importante que você faça isso para você conseguir assistir, tá bom pessoal? Mas enfim, beleza? Acho que eu já matei essa dúvida de vocês, segue os passos certinho aqui que eu explico para vocês no vídeo, que não vai ter algum, se você fizer tudo certinho aqui, mano, você vai conseguir assistir a sua rede Globo ao vivo em Full HD, em ótima qualidade, e não vai ter algum, beleza galera? Mas enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar aqui para mim, aqui embaixo, que eu quero ajudar vocês, mas eu vou frenzando por aqui, até a próxima, valeu, falou e fui!